Ieda Corona é uma das organizadoras do Joarte e também mãe de Joana Pagliosa Corona, que é homenageada por meio do projeto idealizado por seus pais. Que é uma homenagem a nossa filha Joana, que partiu muito cedo, mas que era a vida dela a arte e a literatura. Então, a gente faz do Joarte uma presença, apesar da ausência doída da Joana. Segundo Ieda, Joana Corona tinha um profundo amor pela vida, pela natureza, pelos livros e principalmente pelas pessoas. O Joarte nasceu com uma maneira de espalhar esse amor em forma de arte, principalmente para aqueles que não têm acesso a ela. Esta é a oitava edição do evento, que começou lá em 2016 e ocorrerá entre os dias 21 e 26 de outubro. Esse ano nós temos uma programação bastante extensa. Temos programação desde para criança de 5 a 7 anos até os idosos, passando pelos jovens, passando pelos adultos. Temos atividades de oficinas artísticas, várias, de vários tipos de arte, de artesanato. Temos também contação de história, temos oficinas de declamação de poesia, de teatro, temos uma peça de teatro na quinta-feira à noite, temos shows musicais na sexta-feira à noite, temos o nosso sábado, que é uma tarde de literatura e de arte e de música. Então, estão todos e todas convidadas para estarem conosco nesse evento, que, para nós, é de uma grande emoção. Algumas atividades têm vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas no Céu das Artes pelo telefone 9975-1351 ou 3220-6032, ou ainda pelo e-mail eventojoarte.com. A programação do evento está disponível no Instagram do projeto arrobajoarte__pb.